Mas você não vai cair? Pode ser o Anaya, pode ser o Arcazã lá. O Arcazã. Por que Arcazã? Arcazã é o Gustavo. Então, mas por que Arcazã? É o sobrenome? Cai aí, boi. Não vai cair? Vai cair o Anaya. Vai cair o Anaya, você vai ver. Sai daí, sai daí que o bicho... Caiu o Arcazã. Estou parado mesmo. Ai, fodão. 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 Como que é? Mr. Fodão? Não, eu não, eu não sei agora. Eu não, tá? Eu já desci? Foi rápido? Não, depois você vê no vídeo. Eu mando pra mim.